Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, vem comigo! Existem três relações importantes entre dois ângulos. Eles podem ser complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Esses dois primeiros estão nesse vídeo aqui. E os ângulos opostos pelo vértice? Eu vou te ensinar agora. Bom, dois ângulos são opostos pelo vértice quando possuem a mesma origem, e os lados de um são o prolongamento dos lados do outro, ou seja, eles são formados por duas retas que se cruzam. Vamos ver aqui nessa figura. Os ângulos AOB e COD possuem o mesmo vértice, que é o ponto O, e os lados que formam o ângulo AOB são o prolongamento dos lados que formam o ângulo COD. A relação entre esses ângulos é muito importante. Presta atenção aqui. Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. Bom, vamos analisar então essa figura dos ângulos opostos outra vez. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice, mas temos ainda outro par de ângulos que também são, esse aqui. Além disso, se somarmos qualquer ângulo amarelo com qualquer ângulo rosa, o resultado é sempre 180 graus. Então, olha só, anota aí que essa informação é bem importante. Duas retas que se cruzam formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice e também ângulos consecutivos suplementares. Ah, se você não lembra o que são ângulos consecutivos, clica aqui e assiste o vídeo que eu fiz sobre isso. Vou mostrar agora, na prática, como resolver um exercício sobre esse tipo de ângulo. Presta atenção, então, para acertar todos daqui para frente. Vamos ver esse exemplo, em que são dadas as medidas de dois ângulos opostos em função de x. Escrevemos uma equação em que a medida de um é igual à medida do outro, por causa da relação de igualdade entre os ângulos opostos pelo vértice. Resolvendo a equação, chegamos que x é igual a 20 graus. Lembre-se que o que a gente acabou de calcular é a medida de x e não a do ângulo, ok? Nesse outro caso aqui, temos o mesmo desenho, mas os ângulos dados são esses, os ângulos consecutivos. Bom, aqui temos que usar a relação de ângulos suplementares, somando os dois e igualando essa soma a 180 graus. Resolvendo a equação, temos que x é igual a 22 graus. Ficou fácil, né? Então é isso, espero que você tenha conseguido compreender as relações dos ângulos opostos pelo vértice. Se você aprendeu tudinho, então não esquece de clicar no gostei e envia esse vídeo para a galera. E se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para os próximos temas, deixe aqui nos comentários que a gente adora interagir com vocês. Segue a gente lá no Instagram também, arrobafansdamente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!